Atenção, atenção! Vocês querem aprender a fazer festa? Querem aprender a fazer festa com o Mineiro! Oito horas da manhã se ligam ao final! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! O governo chegou! O governo chegou! O governo chegou! Vocês são foda! Obrigado, federal! Joga a mãozinha pra cima Pra cima Pra cima Pra cima